Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caçador Selvagem e vamos dar prosseguimento aqui no teste live lembrando que somente vai ter acesso ao teste live quem jogar pelo Steam e pelo PC você vai ter no caso acesso a uma prévia pode se dizer a próxima atualização que vai vir no Exiles que é a era dos heróis então basicamente estamos aqui testando para ver algumas mecânicas novas uma coisa que vai ser adicionado agora na era dos heróis é as gaiolas aqui no exílio as gaiolas que você encontra na escípita então vai ter também no exílio em alguns pontos tem vários equipamentos que tem elas não são todos mas uma grande quantidade de equipamentos vão ter as gaiolas e nessas gaiolas você vai pegar lacaios nelas mas não sei exatamente se os monstros igual a escípita depende da região no caso está a gaiola vai vir uma facção diferente e a vantagem que se pode encontrar é desde guerreiros arqueiros dançarinos transportadores artesões em geral de ter um até quatro você pode estar com uma das gaiolas então interessante é esse equipamento é dar fartei bastante as gaiolas então é bem tranquilo para você pegar no caso uma das gaiolas você tem que matar é um carcereiro cada facção vai ter o seu tipo ao vir e matar o carcereiro então da vida a vida você vai pegar no inventário dele essa chave chave de carcereiro é lógico lembrando que é no solo o modo ativado por isso que não tem aquela escala nervoso e aí você vem aqui liberta o carcereiro logo só que a gente matar esse carcereiro aqui porque se eu libertar o carcereiro ele vai acabar morrendo então tem que matar todo mundo primeiro e matar mas esse aqui também para não perder perder meu meu então matar todo mundo você vem aqui abre a porta infelizmente da saber que tipo de lacaio é assim artista é pode vir qualquer tipo já peguei a tendência de bar já peguei é arqueiro já peguei é t4 guerreiro t4 vulcão daicas já peguei então vai ser bem aleatório o que vai vir no caso é nessas gaiolas mas é interessante porque você vai ter oportunidade a pegando lacaios bons arqueiros guerreiros e muitos outros tipos de lacaios t4 para mais nessas gaiolas é bem interessante e vai no caso certa forma facilitar agora que os artesões também é pode ser pegos e colocados no chão com os demais lacaios então tanto acredita tem catombe quanto é no bar outras locais você vai conseguir catar artesões pelo que mais ou menos eu imagino não sei a lógica não fiz que eu fiz ainda catombe é no bar ainda somente comprei é dançarino montei o bar lá mas ainda não peguei lá mais na casa mas acredito que será possível pegar os lacaios artesões também em todos locais é lógico questão de estar testando ainda para poder ver o que podemos encontrar é nessas gaiolas e também nos outros locais mas enfim vamos é visitar mais locais para estarmos no caso vendo o que encontrou é lógico que eu estou aqui eu não passar garantia que é bem fácil encontrar local fica exatamente no e 4 que nem 4.4 então vários equipamentos vai encontrar esses gaiolas aqui enfim tem outro equipamento comendo pra frente vou se lançar ainda que eu não vou quebrar o vinho com ela porque é me interessa no momento e voltar um outro equipamento que não é tão longe daqui que é bem aqui em cima que é no curva do quebra ossos aqui também mais equipamento você vai encontrar mais nessas gaiolas então tem vários é únicos locais que eu não encontrei essas gaiolas foi nos cimérios e nos exilados mas demais quase a maioria das companhias contém mão negra é encontrei é no que esse deserto nordemita é e também nos caçadores ali que não encontrei também mas a maior parte das facções você vai encontrar esses acampamentos e essas gaiolas também fácil somente localizar os locais abrir e estará pegando o lacai de matar esse cara aqui mata o carcereiro pega a chave e com a chave você consegue abrir a gaiola e aqui e aqui e o sassuretis de zete interessante então você pode pegar vários lacaios bacanas nessas gaiolas o sassuretis que também vou quebrar bem com ela porque não me interessa muito e vamos no caso e ir até o próximo ponto também se encontra alguns lacais nisso aqui pois bem estamos aqui comendo a mão negra aqui é comendo murmurante fica bem pertinho aqui fica embaixo que é a boscada de sani então é bem fácil achar ali embaixo é a boscada de sani então vou mostrar o que deixa eu ver exatamente ó comendo murmurante que fica exatamente no i6 aqui no i6 você encontra comendo a mão negra comendo murmurante e aqui você vai encontrar também mais uma dessas a chave dele é geralmente peças de armaduras também que interessante armas e tudo mais mas o que nos realmente nos interessa mesmo esse cara aqui para não apoiar é o lacai enfim como falei depende muito da sorte você vai encontrar aqui pode ser coisa boa pode ser coisa ruim não tem muita sorte no caso que você vai encontrar também depende acho que muito do acampamento se está resistendo porque daí é talvez dê uma diferença enfim que está vamos abrir esse aqui para ver o que vem aqui o lacai vem aqui guerreiro shemita p3 está ficando um pouquinho melhor mas enfim vamos montar um próximo momento para ver se damos mais sorte lá do que aqui pois bem estamos tentando mais um equipamento aqui tem que apertar a savana e aqui você vai encontrar mais uma gaiola dessa aqui enfim se no caso quiserem futuramente eu estarei fazendo um vídeo mostrando todos os locais onde se pode encontrar os equipamentos as gaiolas no caso é lógico que esse programa vai encontrar não é tão difícil de se achar é vídeo longe realmente mas geralmente é bom é ter noção então futuramente se caso desejarem estarei fazendo opa eita esses caras tensão nervoso tem o bar o meu lacai ali o meu lacai não está um padre o meu lacai não está um padre deixa eu ver acho que tomou outro é não tomou outro criativo esse cara saiu daqui a chave aqui deixa eu levantar meu lacai já que está tirar no chão aqui enfim enfim mas tem bastante vida até esse bate forte mesmo enfim então vamos ver o que nós encontramos aqui fundidor no meio está na fundidor não me interessa no momento então vou quebrar o vínculo também então como pode ser visto é bem aleatório pode vir artesão pode vir caramba bate pra caramba esse lacai aqui fez uns tragos na vida meu lacai aqui um pouco desmordoada vamos botar aqui uma armadura um pouco melhor melhor do que nada enfim então vamos visitar mais um acampamento e vermos o que podemos encontrar então visitei a campanha da mão negra visitei a campanha dos é dos darfari visitei a campanha aqui agora dos crês do deserto então vamos visitar os equipamentos do dos estejano não tem mas vamos procurar o equipamento dos dordemitas no caso pra mostrar é mais um acampamento que é um pouco diferente dos demais não tão diferente assim mas é no caso esses feitores os carcereiros são um pouco diferente pra mostrar todas as facções e vai ser acho que bem bacana mostrar os locais é lógico até agora não peguei nada que presta mas a primeira vez que eu tentei no caso o primeiro de cara veio o 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 que fica bem próximo desse lago, que fica exatamente no G9. O que é onde você aprende o cozinheiro especialista? Quatro. Vamos lá nos caras aqui. Lembra demais que também os caras são nervosos, são agressivos. Então você precisa, no caso, matar os caras antes de estar libertando o prisioneiro. Beleza. Tem mais equipamentos que tem também as gaiolas, mas se eu mostrassem todas ficaria longo demais o vídeo. Portanto mostramos somente alguns. E no caso, como falei, promete-se quando sair realmente a atualização, aí estarei trazendo mais detalhado mostrando todos os locais. Por favor, por favor. Não há muito tempo. Eu tenho uma proposta para você. Enfim, abrimos aqui agora. E vamos ver o que vem. A tenda de barjamoriano. Maravilha. Bom ser visto. Então, dei acho que a terceira nativa, terceira ou quarta nativa. Pegamos a tenda de barjamoriano. É lógico, questão de sorte. Pode demorar muito para vir. Pode vir de primeira. Mas, basicamente, agora dessas gaiolas esparramadas por aí, você vai ter a opção, vai ter a chance, no caso, está encontrando o lacaios de um T1 até 4 e também os atendentes de bar, que são bem interessantes, fazendo suas tavernas. Mas, enfim, com isso vamos chegar ao final de mais um vídeo. Eu espero que tenham gostado dessas pequenas dicas. É lógico que ainda tem muita coisa para ser testada. O Beta Teste está aí para isso. Então, vamos testar muitas coisas, procurar muitos locais e ver o que é possível fazer aqui no Beta Teste. E também, quem chegou até aqui, se puder dar aquela força, se inscrever no canal. porque estamos chegando a quase 2k de inscritos. Então, gostaria e agradeceria imensamente quem puder dar essa força e se inscrever no canal para nos ajudar a crescer cada vez mais. Mas, enfim, com isso chegou ao final de mais um vídeo. Espero que tenham gostado de mais esse. É isso aí. Até a próxima e valeu!